Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal Mãos e Logos para quem não é inscrito pode se inscrever para quem ainda não ativou o botão de sininho pode ativar para não que para saber todos bons vídeos para que não perca nenhum vídeo aqui deste canal pessoal então compartilhe o vídeo com os seus amigos se inscreva aí no comentário pessoal se gostou como vocês viram aí no título do vídeo hoje vamos falar sobre um tema de línguas faladas em Moçambique dialeto é África pessoal então pessoal hoje vou explicar um bocadinho sobre o nosso dialeto aqui em África em Moçambique pessoal então é isso pessoal hoje vai falar um pouco disso de um dialeto que é muito falado aqui em Moçambique pessoal como alguns de vocês conhecem alguns de vocês estão a assistir conhecem então o dialeto que falamos aqui em Moçambique no sul do país não no norte do país pessoal se vocês querem vou fazer um vídeo falando das outras línguas do sul do sul do país pessoal então hoje vou fazer um vídeo falando do sul do país pessoal então se você gostou deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo com os amigos pessoal então hoje vou falar da língua falada é Moçambique é África que o nome da língua chama-se Xangana Xangana para quem não conhece vou deixar aí o título Xangana Xangana então como disse pessoal vamos falar um bocadinho de Xangana como eu vos disse né vamos falar um bocadinho de Xangana para quem não conhece o que é Xangana vou explicar um bocadinho né pessoal não sei falar um pouco não sei falar muito bem essa língua né nós temos o português né o português mas temos a nossa língua materna que é Xangana que é falada no sul do país no sul do país é falada Xangana pessoal e no norte do país pessoal nós temos outras línguas né mas se vocês quiserem que eu faça esse vídeo aí digam pessoal que eu farei o vídeo deixem nos comentários fazer o vídeo falando línguas do norte hoje eu vou falar língua daqui do sul do país pessoal como vocês podem ver então pessoal hoje eu vou escrever aí eu vou editar agora os pronomes pessoais pronomes pessoais então pessoal vou falar pronomes pessoais em português depois vou falar em Xangana pessoal ouvido esse pessoal vou falar pronomes pessoais em xangana é isso aí pessoal primeiro vou ditar os nomes pessoais em português que são eu 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 ele tu nós nós vós eles como vocês viram aí pessoal eu ele tu nós vós eles esses são pronomes pessoais pessoal em português agora pessoal vou falar pronomes pessoais em xangana pessoal estará aí aparecer do lado do vídeo. Primeiro vamos começar eu. Em Xangana disse mina, mina, mina. Em Xangana disse mina, mina, mina. Então ele em Xangana disse hiena, hiena, hiena. Tu em Xangana disse hiena, 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 hiena. Em português nós nós chamamos hiena, hiena, hiena em Xangana. Hiena, hiena. Então pessoal, vós disse hiena, hiena em Xangana disse hiena, 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 hiena. E por último pessoal, eles queremos dizer vóna, 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 vóna. Quero dizer eles, vóna, vóna. Então pessoal, eu não sei se para saber a nossa língua materna que é Xangana, né pessoal. Eu não falo, mas não falo frequente, né. Não falo frequente, não sou frequentemente a falar nossa língua. Então se é um erro, não disse bem as outras clientes, digam aí no comentário que é de grande ajuda. Então pessoal, agora vamos falar de nomes, nomes, nomes de coisas, nomes de objetos, coisas, né pessoal. Agora vamos falar de nome, objeto, coisas. Então vamos ver esse pessoal, vou dizer em português, depois da nossa língua materna que é Xangana. Então pessoal, hoje vamos falar de nomes, 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 nomes. Primeiro para português, depois da nossa língua materna. Então agora, vou falar de carro. Carro em Xangana chama-se MOVA, MOVA pessoal, MOVA, MOVA. Carro em Xangana chama-se MOVA, MOVA. Então pessoal, porta em Xangana chama-se CHIPALO, CHIPALO. Porta em Xangana chama-se CHIPALO, CHIPALO. psoal. Então pessoal, vassoura em Xangana chama-se MOVA, MOVA, POVA, ANCOCULO, ANCOCULO. ANCOCULO, ANCOCULO, ANCOCULO. Chamamos de vassoura, em Xangana, MAI, MAI, em Xangana chama-se Mamana, Mamana, mãe chama-se Mamana em Xangana pessoal, pai em Xangana pessoal chama-se papai, 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 papai em Xangana pessoal, em Xangana chama-se papai, papai, papai pessoal, papai, então pessoal como eu disse eu não sei expressar bem a nossa língua materna que é Xangana porque eu não falo frequentemente né pessoal, agora pessoal vou falar um bocadinho dos verbos, os verbos em português e vou dizer os verbos em Xangana, esse pessoal os verbos em português depois de rei em Xangana que é a nossa língua materna pessoal, então pessoal vamos a isso o verbo vir em Xangana quer dizer buia, o verbo vir em Xangana quer dizer buia pessoal, buia, buia, em Xangana o verbo ir pessoal em Xangana quer dizer famba, 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 o verbo ir em Xangana quer dizer famba, famba, famba então pessoal, o verbo escrever em nossa língua materna em Xangana pessoal, tzala, tzala, tzala quer dizer escrever em nossa língua materna pessoal é isso aí pessoal, é isso aí pessoal, sabe como é que, então vamos a isso pessoal, falar em Xangana é cupela, cupela é, é, desculpa lá pessoal, desculpa lá pessoal, falei, falar em Xangana é canela, falar em Xangana quer dizer canela, 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 quer dizer em Xangana, canela então pessoal, então esse pessoal, foi os verbos que eu vos disse né pessoal, agora vamos às saudações como vocês sabem aí pessoal né, agora vamos às saudações como vocês podem ver aí pessoal, agora vamos às saudações como saudar em nossa língua materna pessoal hoje eu falo de saudações, como saudar em nossa língua materna pessoal então pessoal, então pessoal, vou dizer em português, depois vou dizer em nossa língua materna como vocês sabem pessoal, então vamos às saudações pessoal agora, vou dizer bom dia, bom dia, bom dia é nossa língua materna Xangana quer dizer li xilé, li xilé quer dizer bom dia pessoal, li xilé quer dizer bom dia pessoal, é nossa língua materna então pessoal, boa tarde, boa tarde, é nossa língua materna quer dizer li xilé, é nossa língua materna que pessoal, sabe como é que é né como dizia aí pessoal, é nossa língua materna boa tarde, boa tarde, quer dizer li xilé, é isso aí pessoal, é nossa língua materna quer dizer li xilé, como vocês poderam escutar aí pessoal agora vamos pessoal boa noite, boa noite é nossa língua materna pessoal é nossa língua materna boa noite é nossa língua materna boa noite, quer dizer li xilé li xilé, li xilé li xilé pessoal quer dizer li xilé então pessoal obrigado obrigado é nossa língua materna quer dizer canimambo obrigado é nossa língua materna quer dizer canimambo 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 é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo eu vou explicar tem muitas várias coisas muitas várias palavras né pessoal eu trouxe algumas e na descrição do vídeo aí pessoal deixaria um dicionário para vocês que querem aprender e conhecer mais palavras saber porque eu sei que em outros, em cada país, em cada estado, em cada país, cada um tem tem sua forma de falar, tem sua cultura, tem suas línguas, tem sua maneira de viver, sabe como é que é pessoal né obrigado a todos que gostaram deste vídeo quer dizer canimambo quer dizer canimambo a pessoa que gostaram do vídeo já é minha quer dizer canimambo... muito canimambo ou deixar a like vidulha minha, então pessoal eu estou a dizer obrigado, o meu guile também quer dizer obrigado, obrigado pessoal por vocês curtirem o meu vídeo, compartilhar com vossa família, então pessoal se você gostou desse vídeo deixa o like, que não sair a nenhum custo, ativa o sininho para não conhecer os meus vídeos e compartilha os vídeos com vossos amigos e familiares, para que eles também possam aprender a nossa língua, porque acredito que em vários outros países, em várias línguas, falar não só português, não inglês, não francês, aquelas línguas tradicionais maternas de lá, então pessoal o vídeo foi esse, se vocês querem eu passar outro vídeo a falar de outras línguas do Norte, então pessoal deixem aí nos comentários, que eu irei fazer esse vídeo, então obrigado a todos, também gostaria de agradecer a Deus, obrigado meu Senhor, meu Deus, por ter me dado a oportunidade, de poder gravar vídeos, ensinar ao pessoal que está desse lado, aí em casa, gostaria de agradecer um obrigado Deus, e o que eu disse agora pessoal, é obrigado Deus, mas a nossa língua materna é kanimamo hos, então fui pessoal, beijinhos para todos.